Aí ele saiu de fazer a nossa festa-feira Sim! O país parou, hein, rapaz? Tá achando que é assim? Que moto cai do céu! Faz um consórcio Honda Todo mês mais de 30 mil pessoas são contempladas Consórcio Honda É fácil e funciona Rapaziada, aqui a minha missão é Realização Sonho Tô aqui, ó, com mais um parceiro, um amigo Carlos do bairro Caieiras Pai, grande, grande, né? Carlos, fala pra nós aí O que você achou da experiência do consórcio Honda do bairro Zatadão? Achei bem legal Já fiz contigo já há um pouquinho antes já Saber que é conseguir, que o senhor já conseguiu lá E estar por agora é conseguir, né? A realização do seu, né? Exatamente Só a versão que a gente enfrentou O PSS não veio de botar com essa barra, né, Thal? É, tá Cara, coração Obrigado, muito agradeço E essa seria a primeira Do início, do outro fundo Do início, do início Do início, do início Do início Muito bom Obrigado É isso aí, rapazado, aqui, ó Mais um ACB Twist ABS nas ruas Mais um meu querido, aqui Amigo, parceiro O Carlos da Caieiras A próxima pode ser a sua Vem pra cá O consórcio Honda Faça o funciona E com o Marcos Natalha aqui Seu sonho é real Pode ter certeza disso Vem pra cá Aí, menor Acredita Aqui, ó A próxima pode ser a sua Vem pra cá Deixa eu ver com isso ABS O meu querido aqui, ó Carlos da Caieiras Rapaziada, ó CB Twist É ABS Do meu parceiro aqui O Carlos da Caieiras Praia Grande E aí, Carlos O negócio muito alto Tá pegando motel? Não, não 15% 15% 13% e pouquinho? 13% e pouquinho Cara, parabéns pela conquista Obrigado Eu venho com a agência nova aí Obrigado Nas próximas da Otax Fechou? Fechou Vamos pra agência nova aí Vamos junto E aí, Patrícia Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Patrícia, como você chegou até o consultor de venda às Marcos Natalha? Ah, eu cheguei por uma indicação de uma amiga minha Que a atenção Ela foi contemplada também E poucos dias de consórcio, né? E poucos dias de consórcio Como é o nome dela? Teura Teura, né? Teura Paiva É isso aí Teura Paiva Que tá também aí no meu canal, rapaziada É isso aí Vocês que já estão me seguindo há algum tempo no meu canal aí Fala pra eles aí, Patrícia Pra se inscrever no canal, né? Olha aí, galera Se inscreve no canal dele E vamos seguir Que o cara é fera Tamo junto Tamo junto É isso aí É isso aí, rapaziada Aqui a minha missão É realizar seu sonho A gente só visita Um horário dentro de vocês Juntos Vamos tirar todas as suas dúvidas Pra fazer o melhor negócio Consórcio Ronda É fácil Pro Sônia Com Marcos Otário Aqui o seu sonho real Vem pra cá Tamo junto Ele contou sobre o seu sonho E muitos riu Mas quando eles riu Deus ouviu Sonho é sonho Independente se alguém vai acreditar Em seu potencial Ei Sonhar não faz mal É isso aí, rapaziada Aqui é assim A nossa missão É realizar seu sonho A gente não visita O horário orienta em vocês Juntos Vamos tirar todas as suas dúvidas Pra fazer o melhor negócio Consórcio Ronda É fácil e funciona E com Marcos Natal Você já sabe Aqui é seu sonho real Tamo junto Se você tá me acompanhando aí No meu canal no YouTube No Instagram E ainda não tá inscrito no meu canal Inscreva-se Deixe seu like aí Fortalece o trabalho Do consultor Marcos Natal Beleza? Tamo junto Forte abraço Valeu! Tchau